Menino do sertão Agora ele é feliz, quer viver jogando bola Vive fugindo com medo da escola Menino do sertão é igual a passarinho Em busca de carinho Agora ele é feliz, quer viver jogando bola Vive fugindo com medo da escola Menino do sertão é igual a passarinho Em busca de carinho Agora ele é feliz, quer viver jogando bola Vive fugindo com medo da escola Menino do sertão é igual a passarinho Em busca de carinho Agora ele é feliz, quer viver jogando bola Vive fugindo com medo da escola Menino do sertão é igual a passarinho Em busca de carinho Em busca de carinho Em busca de carinho Em busca de carinho Em busca de carinho